Hoje eu coloquei aqui o maquinário para funcionar no milho que eu plantei aqui O milhinho aqui está com 40 dias Coloquei aqui o irrigate para molhar o bicho aqui Fiz uma cobertura semana passada Aí como não choveu mais, estou aqui irrigando agora Mais 100% o aparelho, hein? Parabéns aí vocês e a empresa E obrigado aí Beleza? Maravilha, uma chuva perfeita